Comece a gravar Segura o que? Radar 40 Lombada Vai, senhor Vamos sair aqui embaixo? Vamos, vamos Vamos, vamos Lombada Descei Manca um enganche Penteadoso, né? Aquela vez que a gente veio aqui Põe, já é muito solado A gente veio aqui em Tava. A gente veio aqui em Tava. A gente veio aqui na semana. A gente vai passar um bando em roupa de banho. Mas é meio doida a cabeça. Lombarca. A gente usou um bando da gente que está na frente. A gente já está vindo. Foi. Lombarca. 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 Já estão indo. Já estão indo. Lombarca. 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 Queijo rio. Se quiser tomar um banho. Lombarca. Vou trocar lá perto. Pode deixar lá. Lombarca. Perra de fecha. Lombarca. Esse carocinha tava com cara. Lombarca. Lombarca. Vamos lá no carro. Vamos lá no carro. Lombarca. Lombarca. Não sei. Lombarca. 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 Que bom. Só pra frente vai ser mais nada. É. Aqui mesmo o carro. Você é maluco? Ele trava o carro. Não. Esse é o carro. Esse não. Pega a cadeira aí. Vamos parar aqui. Pra que o vídeo pode te votar Não que esses meninos querem